Oi, eu sou a Mayra Medeiros e esse é o Nunca Te Pedi Nada E este vídeo é mais um da série Mulheres Incríveis Hoje eu vou falar sobre meninas incríveis Porque este vídeo é totalmente dedicado a meninas que fizeram história E que tinham menos de 18 anos Malala A Malala é uma ativista paquistanesa Ela luta pelos direitos humanos das mulheres E também luta pelo direito de assistir aulas das mulheres Porque lá onde ela mora as mulheres não podem ir à escola Quando ela tinha 11, 12 anos em 2009 A Malala escrevia anonimamente um blog para a BBC Falando justamente como que era frequentar a aula Tentar viver uma vida normal Enquanto a cidade dela estava tendo uma invasão de Talibãs Os Talibãs não permitiam que as crianças fossem para a escola Em especial as meninas Em outubro de 2012 a Malala estava dentro de um ônibus escolar Quando ela foi abordada por homens armados Um deles chamou ela pelo nome e deu três tiros nela Uma das balas pegou aqui no rosto dela E entrou e percorreu por baixo da pele E foi sair aqui no ombro O que deixou a Malala com muitas cicatrizes até hoje E deixou ela também em estado gravíssimo Ela ficou na UTI durante muito tempo Mas esse acontecimento fez com que as pessoas Abrissem os olhos sobre essas questões que a Malala estava vivendo Por causa da sua saúde ela foi encaminhada para a Inglaterra Para ter o tratamento de lá Que era muito melhor do que de onde ela estava vivendo Os Talibãs assumiram a responsabilidade desse atentado E falaram que eles ainda iam perseguir a Malala e o pai dela Tudo isso despertou um movimento nacional e internacional De apoio a Malala Uma petição da ONU foi lançada Essa petição se chamava Ayan Malala Em português é Eu Sou Malala E essa petição ela diz que todas as crianças Têm o direito à escola Essa petição impulsionou uma nova lei no Paquistão Que é a primeira lei de direito de ensino Em 2013 a Malala foi considerada a mais famosa adolescente do mundo E a revista Time colocou ela entre as 100 pessoas Mais influentes do mundo também No ano seguinte foi atribuído o prêmio Nobel da Paz para Malala E com isso ela se tornou a pessoa mais jovem A ser laureada com o Nobel Olha só que coisa linda Catarina Doria E no finalzinho de 2015 a brasileira original de São Paulo Catarina Doria estava andando pelas ruas quando ela escuta um Gostosa E ela ficou extremamente nervosa com esse tipo de assédio Ela já não estava mais aguentando esse assédio E foi para a casa dela com aquela vontade de ter revidado Mas junto da vontade veio aquele medo Então que ela acabou não revidando Porém esse assédio fez com que ela pensasse o que ela poderia fazer Para ajudar outras meninas que também sofriam assédio A Catarina resolveu criar um aplicativo para mapear o assédio no Brasil E no mundo porque o aplicativo funciona no mundo inteiro O aplicativo sai para lá Ele serve para quando você mulher for assediada Você marca em que ponto que você foi assediada Em que local da cidade que você foi assediado E que tipo de assédio que você teve Mostrando ali no mapa onde acontecem os assédios Pode-se tomar medidas Para que esse tipo de comportamento seja interrompido Por exemplo, uma rua que tem pouca iluminação Pode ganhar mais iluminação Um lugar onde tem muita escola E são os alunos da escola que estão fazendo esse tipo de assédio Essa escola pode ter palestras sobre assédio E esse outro tipo de coisa A Catarina fez esse aplicativo com o dinheiro que ela ia usar Para a formatura dela, para a viagem de formatura dela E ela fez tudo isso com apenas 17 aninhos Pois é, eu conheci a Catarina No programa da Fátima Bernard E a gente é muito amiga hoje E eu sou muito fã dela, de verdade E a gente tem até um vídeo que a gente gravou juntas Que você pode assistir aqui, ó Pim, pim Esse vídeo a gente fala qual é a diferença entre assédio e elogio MC Sofia Não é sempre que a gente vê uma menina de 11 anos Sobressaindo aí na indústria musical brasileira, não é verdade? Principalmente quando essa menina de 11 anos Ela canta rap A MC Sofia é essa pessoa Ela começou com 11 anos de idade Cantando raps incríveis Com muitas mensagens de empoderamento Abordando papos, assim, muito difíceis de serem abordados Tipo, preconceito, racismo, machismo E tudo isso sendo cantado por uma menina de 11 anos de idade, gente É surreal As letras da MC Sofia empoderam meninas do Brasil inteiro E muita gente da gringa Já escreveu matérias sobre a MC Sofia Depois que ela participou da abertura das Olimpíadas com a Karol Conká Essa criança maravilhosa Se inspirou em mulheres fortes da sua própria família A mãe dela é militante dos direitos dos negros Ou seja, ela tem ali dentro da casa dela Uma fonte de conhecimento e de militância muito importante Tanto é que a mãe ajuda a Sofia a escrever as letras dos raps Racismo aqui não, você não gostou, paciência Cabelo achapado, você precisa de chapinha Canto rap por amor, essa é minha linha Sou criança, sou negra, também sou resistência Racismo aqui não, você não gostou, paciência Aí você para pra pensar, né? Se ela já fez tanta coisa sendo tão novinha O quanto que essa menina não vai fazer pelo Brasil Conforme ela for crescendo Ai, MC Sofia, eu sou muito sua fã Claudete Colvin A americana do Alabama, Claudete foi pioneira No movimento dos direitos civis dos afro-americanos Com apenas 15 aninhos, em 1955 A garotinha que estava indo para a escola Foi interceptada na sua viagem O que aconteceu com Claudete? Claudete estava ali, toda fofinha Sentadinha, no ônibus e tal Só que naquela época no Alabama Existe a segregação racial Por ela ser negra, ela deveria dar o lugar As pessoas brancas Dentro do ônibus, os negros ficavam no fundo do ônibus E os brancos poderiam se sentar Nas cadeiras que estavam mais à frente Claudete estava sentada junto com mais três negras No banco da frente Quando pediram para elas saírem para uma branca sentar Claudete, mais uma mulher negra Elas falaram que não Não, não iriam sair daquele lugar Que elas iriam continuar sentadas ali Pois bem A negra grávida Não questionaram por ela estar grávida Mas a Claudete, essa adolescente Foi questionada sim E ela não foi somente questionada Como ela também foi levada presa Pois é Ela foi presa Acusada de violar as leis da segregação racial do Alabama Ainda bem que em seguida Ela foi solta em liberdade condicional Minha gente E foi por conta deste episódio Que a segregação racial no Alabama Foi banida completamente Considerada inconstitucional Hoje ela tem 76 anos E está aí vivinha Para contar para todo mundo Que quiser saber dessa história Willa Naylor Willa é uma menina trans Ela é nascida na ilha de Malta E com apenas 7 anos de idade Ela gravou um vídeo E postou na internet Esse vídeo levanta bandeiras incríveis E ela fala sobre coisas muito legais É um vídeo muito bacana de se assistir O vídeo se chama Que em português significa As crianças trans precisam ser ouvidas Além de ela contar no vídeo Como ela vive Como é o relacionamento dela com os pais dela Ela também fala Sobre o fato Que a transexualidade É considerada uma doença E ela luta Para que isso Acabe o quanto antes E que a transexualidade Também seja retirada Da classificação internacional De doenças Esse caso da Willa Ele é extremamente importante Porque cada vez mais As pessoas Estão entendendo O que é a transexualidade O que são as pessoas transgêneros Ou seja A família da Willa Ajuda outras famílias A entenderem casos semelhantes Também tem um caso Muito parecido com o da Willa Que é de uma americana Que se chama Jazz Jennings Ela inclusive tem um reality show Que passa na TV a cabo E ela mostra como é que ela é Ser uma adolescente Né? Transsexual A Jazz Jennings Foi a transexual Mais jovem A se expor na mídia Ela tinha sete anos em 2007 Quando ela falou publicamente Que ela era uma menina trans Você sabe de mais alguma menina Que fez alguma coisa muito maravilhosa Quando tinha menos de 18 anos? Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar saber mais histórias E se você quer ver mais episódios de Mulheres Incríveis É só você clicar aqui Pim, pim Que você vai ver a playlist completa Valeu Um beijo E tchau 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 Tchau